What the fuck? Sorry. Os bastidores de um dos jogos que tem feito mais sucesso entre os gamers nesse ano. Resident Evil Village tá com tudo. Humor aponta novo jogo dos macacos da Nintendo. E falando em macacos, o Disney Plus tá cheio das macaquenses na plataforma. Pega o joystick e a sua vitamina de banana, que o Nerd Mewp já começou. E aí galera nerd, tudo bem com vocês? Resident Evil Village já chegou para os consoles e PCs. Por isso a gente te mostra agora como foi a criação de uma das personagens da história. A captura de movimentos foi parte fundamental do processo de desenvolvimento da nova aventura da Capcom. Por isso você assiste agora como foi feito esse processo e a comparação com a cena do game. O conteúdo foi disponibilizado pelo youtuber Dan Allengame e apresenta as interações da vilã Lady Dimetrisco. A atriz Maggie Robertson foi a responsável por dar vida a personagem que já se tornou icônica dentro do universo de Resident Evil, desde os trailers de apresentação do novo jogo. Além da vilã, o início do game também foi apresentado no vídeo, mostrando o quanto a Capcom levou a sério o desenvolvimento dessa aventura, viu? Olha só essa interpretação e interação entre os atores. Bem bacana, não é mesmo? O que é o diabo? Desculpa, Ethan. Quando eu falo que Resident Evil Village se tornou um sucesso de vendas, crítica e público não é para menos. Os fãs gostaram tanto desse capítulo que até imaginaram como ele seria com gráficos do saudoso Playstation 1, cortesia do canal Hulupe no YouTube. Um rumor tem feito burburinho na terra de Donkey Kong. Ao que tudo indica, a equipe de desenvolvimento do jogo Super Mario Odyssey já está produzindo uma nova aventura dos macacos da Nintendo. O que mais chama a atenção é que ao que tudo indica, o jogo não será um 3D como foi a aventura do encanador italiano, mas sim um 2D muito do bem feito, viu? Olha, mesmo que eu não jogue essa aventura, eu espero que se o rumor se tornar realidade, que seja um game à altura da franquia e que tenha, ao menos, a minha personagem favorita, viu? A Dixie Kong. Um dia, explorando os arredores da cidade, descobri um super robô abandonado. Desde então, minha vida foi transformada por um misterioso poder primata. Uma das animações dos anos 2000 que fez a infância de muita gente já está disponível na plataforma Disney+, o Super Esquadrão dos Macacos Robôs. Super Esquadrão dos Macacos Robôs Na história, a cidade de Shugazon é ameaçada constantemente pelo rei esqueleto e para defender os habitantes é criado o Super Esquadrão de Macacos Robôs, que são liderados por um adolescente de 13 anos. Super Esquadrão dos Macacos Robôs Lançado em 2004, o Super Esquadrão dos Macacos Robôs Hiper Força Já conta com 52 episódios, dividido entre 4 temporadas. A animação foi produzida pelo extinto canal Jetix, que fazia parte do grupo Disney. Pelas cores e robôs gigante, dá para perceber bem onde essa animação foi inspirada, né? Bombardeiro do P6, acionar! Bombardeiro do P5, acionar! Foguete da mão 4, acionar! Foguete da mão 3, acionar! Condutor de confusão mental 2, acionar! Ignição do tanque do tronco 1, acionar! Preparar para desacoplar! Se eu te contar que uma das maiores bilheterias de 2020 foi uma animação japonesa, você acredita? É, senhoras e senhores, os detalhes daqui a pouco. Não tem pra ninguém, 2020 foi com certeza o ano de Demon Slayer, seja no mangá, anime ou até mesmo no primeiro longa-metragem da franquia, que ó, arrecadou muito, mas muito dinheiro nas bilheterias do mundo todo. O filme de Demon Slayer, Munga e Train, está vindo como uma locomotiva nas bilheterias de todo o mundo. Até um dos últimos levantamentos, o longa já tinha arrecadado cerca de mais de 400 milhões de dólares, o que dá pouco mais de 2,4 bilhões de reais. Dá nem pra saber o que fazer com tanta grana assim, viu? E olha que por conta da pandemia, a animação ainda nem estreou em alguns lugares. E nesse momento, está em exibição em outros países. Ou seja, com certeza esse número pode subir ainda mais. O filme foi tão bem aceito pelo público e pela crítica que ele bateu o recorde lá na sua terra de origem e se tornou a maior bilheteria do Japão e, consequentemente, a maior bilheteria em animação, esbancando a viagem de Tihiro, um clássico do estúdio Ghibli. A obra chegou a ser analisada para concorrer ao Oscar, mas infelizmente não foi indicada. Se você ainda não conhece a história, vale a pena dar uma chance, já que o anime está disponível na Funimation e na Crush and Roll. E na Netflix também está dublado, viu? Pra você ter um gostinho, olha só como a dublagem foi tratada com carinho por aqui e rendeu uma boa adaptação. Não tem nada de errado com o seu rosto. Na verdade, essa face meio feminina, fina e definida até que é bem atraente. Você vai morrer, ó! Cai pra dentro, panaca! Eu não. Eu não quero mais lutar, pra mim já deu. Tem quente que eu tô perdendo! Qual o sentido de enterrar as carcaças desses perdedores aí? Eu não vou fazer isso! De jeito nenhum! Esquece esses fracassados! Cai na mão comigo! O Strong, um museu nacional da jogatina localizado em Nova York, incluiu a franquia Animal Crossing no hall da fama dos videogames do mundo. O jogo que saiu no Japão para o Nintendo 64 em abril de 2001 e ganhou em dezembro do mesmo ano uma versão para o GameCube. Este hall serve para reconhecer jogos com grande influência na indústria ou na cultura popular. Segundo descrito, qualquer jogo pode ser indicado, mas a seleção passa por um comitê internacional, composto por acadêmicos, jornalistas e outros indivíduos familiarizados com a história dos videogames. A franquia Animal Crossing ganhou grande destaque no ano passado devido à estrondosa estreia de Animal Crossing New Horizons, que seguiu acumulando enormes números em vendas ao longo do ano, sendo um dos jogos mais vendidos no Japão. Além disso, Um Livro da Franquia foi o terceiro livro mais vendido do ano no país, atrás apenas de duas histórias do imbatível Demon Slayer, a franquia que a gente comentou no VT anterior. É, o Nerd Milp está por dentro dos sucessos da cultura pop. A Nintendo anunciou o Game Builder Garage, um game no qual o jogador cria seus próprios jogos. Segundo divulgado pela empresa, o software daria noções básicas de game design e programação visual para os players. A ideia é similar com programas, como Game Maker Studio. O título foi lançado no dia 11 de junho para a Nintendo Switch. A proposta vai na linha de outros projetos de faça você mesmo da empresa, como Super Mario Maker, possibilitando criar fases de Mario, ou como o Nintendo Labo, com kits em cartolina que podem ser montados e combinados com Joy-Con, criando os controles Toy-Con capazes de interagir com jogos do Switch. Se você sempre quis fazer faculdade de jogos digitais, ou até mesmo algum curso na área, esse jogo pode ser uma bela escola e apontar se esse é o seu talento ou paixão. Vai lá, mostra para os seus pais que joguinho digital pode lhe dar sim uma bela de uma carreira. Se eles tiverem alguma dúvida, é só apresentar o NerdMilp para eles, onde tem esse apresentador bonitinho que fala de jogos e outras coisas do entretenimento. A aventura nas alturas por Nova York continua. Tem mais gameplay de Spider-Man no NerdMilp. É no próximo bloco. O que a gente tem de missão agora? Um carro? Um carro que provavelmente foi roubado. Amado! Como é para fazer isso? Ah, é para eu tirar foto do carro. Agora é que eu entendi. A luz ficou ótima nessa. O que você fez? O que tem pra foto aí? Nossa missão do modo história ainda continua. Onde vamos? O que faremos? Você descobrirá daqui a 200 metros. Tá, e agora eu tenho que tirar a câmera de onde? Quer dizer, câmera não. Deixa eu tirar fotos de onde? Ah, é daqui. É bem que eu virei. Eu poderia fazer um uniforme verde pro dia da terra. Tenho que procurar mais torres pra ativar. Bora lá. Ativar estas torres. Spider-Man, o Shocker escapou. E agora ele tá roubando um banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Sotaque meio português. O que o Shocker tava trabalhando pra alguém? O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o Shocker diz quando eu chegar ao banco. Vamos só sincronizar aqui essa antena. Uma hora depois. Aê rapaz. Pensa que não. Pera, eu tô no caminho certo. Eu não sei. Aqui é o banco. Aqui é o banco. Aqui é o banco. Não, Marlon. Volta. Vamos acabar o bandido. Dá porrada nele. Eita. Quando começa assim, é perigo. Herman. Há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas... Eu acho que tem aula condicional. Opa! Acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade? Onde dá porra? Que tal pra você? Fofoco na cara. Então toma que é só pode do avião. Uou! Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara... Eu não vejo a hora de te aprender de novo e falar de ciência. Vem tranquilo, vem tranquilo. Eu... Ai! Não sou só, idiota! Você pula demais! Como isso é questão de opinião? Não tem algum padrão métrico pro quanto uma pessoa deveria falar? Eu vou ter que jogar o grupo, mas é muita coisa. Eu ia falar. Eu ia falar. Legal, Gu. Como se mediria? Ai, ai! Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais? Quantas palavras se usa pra expressar uma única ideia? Do Homem-Aranha? É tudo muito subjetivo. Pra mim, tem gente que devia falar até pra lá. Agora eu posso fazer mais estrago. É justamente isso, né? A ironia e o sarcástico. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, se uniforme eu posso! Comenta pra vocês! Cara, que eu vou morrer fácil aqui. É verdade. Ai, meu... Eu não tenho preparado pra isso. Morri! E morreu. Calata, cara. Você só, idiota! É demais! É, eu percebo tudo. Não sei se não. Tipo, tem algum prazer um método que o corpo deveria falar? E se eu mediria a proporção real de falar ou de não falar? E também, como se mediria? Palavras por minuto? Minuto por minuto por segundo? Ou é mais? Quantas palavras se usa pra expressar uma única ideia? É tudo muito subjetivo. Pra mim, não tem gente que deveria falar até mais. Tipo, falar quem é um chave perdedoso. A pessoa, pra quem trabalha, o que foi. Cala a boca! Eu vou me ver de novo. E agora pro seu beijo. Pode não! Pode não! Pode sim! Pode sim! Pode sim! Eu achei que eu tinha acertado ele, cara. Eu to muito enganado com esse jogo. Pô, cara! De novo, cara! Caralho! Eu sou um jogador Eu sou um jogador Eu sou um jogador Bom, isso é questão de opinião Tipo, tem algum padrão métrico Por quanto uma pessoa deveria falar? Entende a determina proporcional Agora eu posso fazer mais estragas Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar Ai, ai Cadê você, Herman? Não tem Meu Deus Ai, pega isso com a cara Se você abrir o jogo, eu te ajudo Errou! Então, deixa eu pegar o dinheiro Foi mal, não vai rolar Sai da frente, Satanás! Fala, rapaz Sabe, as pessoas nem usam mais banco Você deu sorte de encontrar algum dinheiro Se você quer mesmo assaltar banco Tenta mexer com ações Isso vai na moda O que eu imaginava Eu estava ruim mesmo Volta lá Para, para, para Para, para! Cê é o bichão mesmo, hein, doido Esses mascarados Para que eles querem o dinheiro? Ai, ai, ai Não, rapaz de Deus Não faz isso com miranha Rapaz, eu estava esquecendo como é que curava a vida dele Por isso que eu estava morrendo tanto assim Ah lá Vai morrer Putz, sabia Não, Deus Não, Deus Não, Deus Por favor, não 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 A última chance de me descer Agora é sério mesmo Hora de se mexer Fica parado A última chance de me descer A última chance de me descer A última chance de me descer É sério Mensagem do doutor Peter, acho que me precipitei enquanto sugeri que procurasse outra pessoa O emprego Eu tenho um plano Mas me deu com o tempo Nossos dias de inventores ainda não terminaram O indomado é o Otto Octavius Que ótima notícia Espero que o plano dele funcione Até a hora que ele virar um vilão Aí cê vai ver só NOOOOOO 10-30 Veículo blindado sob ataque Preciso de apoio imediato Movam-se para Hellstack Câmbio Eu estou sentindo uma treta Eu vou na Surgina agora Pegar esses caras Cadê eles? Os demônios estão cada vez mais ousados Esses caras são piores que o Fisk Ali Merê, não é hora de jogar capoeira Paranauê 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 Puxar para o chão ali no símbolo A tendência soltou o primeiro O primeiro com o zap de direita Que momento maravilhoso que passou Esse exato momento Não parou Conectou os golpes Não parou de bater em nenhum momento Esse cara de escudo Como é que eu tiro isso dele? Ai Os demônios não são sangue qualquer Rapaz E aqui no prédio da Oscorp Eu vou encerrar a nossa gameplay Eu sei Até um choque E para continuar assistindo gameplay daqui É só Acompanhar os próximos episódios do Nerd Milp Se você quiser também conferir os episódios antigos Tem muita gameplay aí com entrevistas Gameplay solo Você vai se divertir com certeza, tá bom? Eu te espero Gameplays, notícias, novidades e memes Você já sabe que toda semana Você tem um encontro marcado aqui com a gente Nutella2.com.br Que sábado tem episódio inédito do Nerd Milp Lembrando que toda terça-feira A gente invade até a linha do SBT interior A partir da 1h45 da tarde Apresentando aí as novidades da cultura pop Eu espero você nesses dois dias, hein? Tchau! Tchau! Tchau!